Eu acho que eu nunca falei isso na minha vida, mas você é muito especial pra mim. Os dizeres de Deus, o amor verdadeiro, que eu nunca senti na minha vida, eu comecei a sentir naquele dia, o coração batia diferente, pulsava totalmente diferente. Você me ensinou o que é amar realmente, você me ensinou o que é ser amado realmente, você conquistou, você fez aflorar um lado meu que eu nunca tive na minha vida. Eu te amo muito e eu fico muito feliz de saber o quanto eu sou amado por você. Eu acho que tem muito de Deus no nosso namoro, assim como teve no nosso nevado, e assim como vai ter no nosso casamento e na nossa família. Porque nós estamos estreitando o nosso relacionamento nos pilares de Deus, nos pilares da igreja, vivendo a comunhão junto, vivendo esse espírito de família, do que é formar uma família. Daqui a uns dias a gente vai dizer o sim mais importante da nossa vida. Eu acho que o primeiro sim a gente já deu lá em 2013, não foi nem nós que demos o sim, acho que foi Deus que nos capacitou e nos transformou para que a gente se aceitasse. Pode ter certeza que daquele dia em diante o meu amor só aumentou, só o meu coração sabe, só Deus sabe. o quanto eu sinto por você, o quanto eu te amo. Eu te falei já uma vez que você é a mulher da minha vida, você vai ser minha terna namorada. E aí Eu te falei já Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.